Música 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 Tenha calma meu puto, nunca chora tanto, a vida tem dessas, tem o que é bom e tem muitas merdas, falta de momento oportuno para agarrar certos objetivos, estou farto de uma vida solteira, o tempo passa, a idade avança, vários compromissos mas no final tudo negativo, rezo dia por dia, vida solteira, suca, estou de joelho olhando o céu e a terra, a busca de uma certa solução, nesta vida miserável, O sonho é ter uma baby na minha casa, vida solteira, suca, não e nunca mais conta pra mim, suca Souca, o tomo longuense, anabula voa 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 o tomo en la minha Camina, anabula, goodbye, vida solteira, o tomo longuense Música Nardi on the bed The beat of music The garbage The gaza Samgir Yeah Soto tomo longuense Soto tomo longuense A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL